Passo a leitura, e será a expressão final da minha palavra nesse instante, do editorial do jornal O Globo, publicado nesta data com o título A Banalização do Uso da Palavra Golpe. O PT foi rápido no gatilho ao sacar a denúncia de que há um golpe em marcha contra o presidente Dilma. Tem sido esta a reação padrão do partido em momentos difíceis do poder. Foi assim no Mensalão quando a denúncia do então deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, permitiu a investigação de um esquema de compra de votos no Congresso para apoiar o governo Lula com a condenação de petistas ilustres e aliados, entre eles o próprio Jefferson. A operação dissimuladora se repete agora, quando a presidente bate recordes negativos de popularidade e enfrenta duas frentes ameaçadoras. Enquanto as contas do seu último ano do primeiro governo estão sob análise do Tribunal de Contas da União, o empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, considerado chefe do cartel que atua no Petrolão, tem depoimento marcado para a próxima semana, será no dia 14, no Tribunal Superior Eleitoral, onde deverá repetir o que confessou em testemunho prestado sobre o regime de delação premiada, que propinas pagas em negócios bilionários com a Petrobras foram lavadas, entre aspas, com a doação legais à campanha da presidente. Admita-se que a atmosfera em torno do governo e do partido da presidente esteja carregada, mas nada em que nem de longe indique haver um golpe sendo urdido. Há tão somente instituições funcionando dentro das prerrogativas constitucionais, como o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior Eleitoral. O mesmo acontece na Operação Lava Jato. A Polícia Federal e o Ministério Público investigam, encaminham denúncias ao juiz federal Sérgio Moro. Este as acolhe ou não. Dentro, decreta prisões provisórias ou preventivas. Advogados de defesa impetram pedidos de habeas corpus, aceitos ou não, por instâncias superiores. O tratamento tem sido impessoal, como estabelece a lei, sem preocupações com sobrenomes e filiações partidárias. Quanto ao PT, encaminha propostas para carta, por exemplo, com o da Assembleia Constituinte Exclusiva, para tratar de reforma política o Congresso, dentro de suas prerrogativas, cauteriza a manobra sem crises nem enfrentamentos. O mesmo ocorre quando se tenta encaminhar plebiscitos descabidos. São lances do jogo democrático, diz o editorial do Globo. A presidente Dilma, em reações instintivas, parece reagredir ao passado da luta armada, ao fazer descabida confusão entre delação premiada, que é um ato jurídico perfeito, com delação feita sob tortura em regime de exceção. O mesmo aconteceu em entrevista à Folha de São Paulo, na qual garantiu não cai, ao lembrar como reagia aos interrogatórios da prisão. Se, no lado da oposição, há algumas exacerbações diante de hipóteses de impeachment, mesmo que hoje ainda exista prova concreta que justifica a abertura do processo contra Dilma, no campo petista vislumbra-se um quadro golpista com descabidas comparações de 1963 e 64 em surtos delirantes. O momento é de todos voltarmos à realidade. Encerro o editorial do Globo.